Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Silt, um jogo indie produzido por apenas duas pessoas que nos dá um ambiente subaquático, um ambiente muito estranho, isolador. Isto é gameplay capturado por mim, eu não estou a jogar neste momento, eu decidi explorar o jogo e jogar à minha maneira, em vez de estar com o stress a jogar em tempo real e a comentar. E portanto é isto, o gameplay de fundo, vou comentando aqui algumas coisas que reparei no jogo e fazemos este vídeo de forma um bocadinho diferente, se calhar até mais dinâmica, dizemos assim, porque é assim, não vou interagir, ando aqui a revistar todos os canos, como podem ver. Somos este mergulhador, mas este mergulhador tem uma particularidade, tem uma capacidade de projetar, digamos assim, a sua alma e comandar os peixes no fundo do mar. E isto para resolver puzzles. Vocês podem ver que o cenário, o grafismo desenhado à mão, isto foi desenhado, foi feito por duas pessoas, portanto, um pesquisador biólogo chamado Don Clark e um artista chamado Tom Mead, do estúdio britânico Spiral Circus. Então temos o jogo, obviamente está cheio de perigos e nós neste momento estamos a perseguir, digamos assim, esta... não sabemos bem o que é isto, portanto, esta bola com pelos pelo cenário. E o jogo está cheio de armadilhas, cheio de peixes gigantes que nos querem comer, ou até outros mais pequenos, mas tem aqui alguns twists muito engraçados. Queria, mais uma vez, reforçar-vos o traço desenhado à mão, digamos assim, cenários a preto e branco, a iluminação, as partículas, reparem os fumezinhos, os detalhezinhos. Olha, já temos um bicho atrás de mim e neste momento podemos acelerar, digamos assim, carregando no ar para ele nadar mais rápido e podemos acender e apagar a lanterna que poderá também afetar alguns... a reação de alguns dos peixes, uns afastam-se de caluz. Neste caso, temos aqui atrás de nós e nós vamos atrás daquela... daquela... coisa peluda, digamos assim. O que é que será aquilo? Pronto, eles já se piraram, entretanto. O que é fixe? E, malta, eu diverti-me imenso. Este é um jogo de puzzles, acima de tudo de puzzles. Vocês estão num sítio e têm que resolver continuar a avançar num cenário, a abrir locais. E reparem, o detalhezinho gráfico por trás. Cá está. O que é que seria aquilo? É isto. É o Dark Souls debaixo d'água. Era um peixe gigante, a língua. Fomos atrás dele, aquilo é tipo um isco. Fomos atrás e o objetivo, então, é ultrapassar este peixe gigante. Vamos ver, acendi a lanterna. Portanto, para ali, eu já sei que vai dar a geneira. Portanto, não convém. Sempre que nos aproximamos, o olho... Pomba! O olho parece uma câmera, um obturador de uma câmera fotográfica. E foca-nos e apanha-nos. Vamos tentar outra vez. É fixe porque os save points, normalmente, são muito perto do sítio onde morremos. Por áreas, digamos assim. E vamos avançando no nível. O jogo é por capítulos. E, portanto, tem este ambiente surreal. Cá está. Eu vou tentar projetar algo. Ele lança. Não dá para capturar este peixe, que é muito grande. Então, chega à conclusão. Aqui não se consegue fazer nada. Ainda tentei aqui. Ok, vais-me morder aqui. O que é que vai acontecer? Porque é assim. Há sítios que estão bloqueados. E nós pensamos. Ok, se ele destruir... Cá está. Comeu-nos mais uma vez. E o jogo tem muito disto de tentativa e erro. Que é, basicamente, perceber... Normalmente, as coisas fazem sentido. E isto é uma porção. Eu sou capaz depois de mostrar mais um bocadinho. Portanto, lá está. Gameplay capturado por mim. Mas este pico é... Isto é um dente. Não sei o que é que é bem isto. É um segredo. Escondemos ali atrás. E ele destrói aquela parte. E abre-nos aqui esta abertura. Temos estas piranhas. Digamos assim, andado de um lado para o outro. E podemos, então, passar aqui. O nosso corpo fica... Estático. E controlamos esta piranha. Que, basicamente... Morde coisas. Serve para cortar cordas, etc. Temos ali mais um bocadito. Provavelmente, para destruir. Não tentei morder o corpo do vosso mergulhador. Porque vão aleijá-lo. E pronto. Perceber se... Através deste peixe ele não nos faz mal. Ou faz... Se o ativamos... Eu vou tentar cortar os cabelos deste peixe gigante. O jogo é lindíssimo, malta. É o... Os cenários de fundo. Olha, cá está. Está a abrir a boca. Portanto, és um peixinho ainda assim, mas não abusos. Pronto, eu vou tentar fazer tudo. E mais alguma coisa à volta. E tem disto de explorar cada recantozinha. Ver se acontece alguma coisa. Porque, às vezes, há coisas escondidas. Que podem... Ativar. Aqui. Vemos que há uma continuidade para baixo do cenário. E, portanto, temos que fazer outras coisas. Ele abrir a boca. Vai-te apanhar. Já fostes. Tarde demais. Pronto. Quando o peixe, neste caso, é comido. Voltamos outra vez ao nosso corpo. Apanhámos um. Os peixes fazem respawn. Não há problema. Porque os peixes são a parte dos puzzles. E, portanto, mesmo que morram, fazem respawn novamente. O que eu ainda não reparei. É que há ali uma cordazinha. Que este peixe pode cortar. Deixa eu lá ver se é a altura de ir para lá. Isto tem muito de olhar para o cenário. Refletir. Epá. E agora vamos para onde? Quais são as opções? E como tem este cenário, às vezes é escuro. Não se vê perfeitamente bem logo o sítio que é para ir. A minha ideia era chamar a atenção do peixe. Deste peixe gigante. Chamar a atenção dele para ver se ele vinha cá em baixo cortar. Mas depois eu reparei que há ali então uma corda. E acho que agora já vamos lá. E pronto. Eu topei. Ok. Temos que apiranha. Obviamente que é para cortar aqui a corda. Há mais uma corda aqui a agarrar. Um pedragulho gigante. E vou tentar regressar ao corpo rapidamente. E pronto. O pedragulho serviu para desbloquear então. Ou então ainda não. Ainda não é. Deu para nos escondermos. Digamos assim atrás. E agora sim. O peixe ao atacar-nos. Quase que partiu aos dentes na pedra. Nova situação. Mais peixe. Temos aqui corpos de cadáveres. Ainda não percebi se dá para fazer alguma coisa. Eu já apanhei dois. Se dá para fazer alguma coisa. E este peixe tem outra habilidade. Isto é basicamente um tubarão martelo. Uma coisa parecida. E podemos ganhar velocidade. E com a cabeça derrubar também componentes de pedra. Ok. Isto é só ver. Vamos aqui a explorar. A tentar ver se conseguimos. Obviamente que este peixe também nos come. Se vocês deixarem ele aproximar-se. Portanto. Há peixes que nos atacam. Dependendo dos tamanhos. E não convém abusar. E então. Olha. Aquele peixe comeu aquele. Passa de uns para os outros. Calma. Quando eles comem. E então. Pumba. Mais uma armadilha. Como podem ver. Este peixe é bom para derrubar coisas. Ficou aqui mais uma vez. E agora. Mais cá acima. Está ali mais qualquer coisinha para ele. E. Pau. Mais uns dentes. E é. Demasiado. Coitado. O peixe fartou-se de. De mastigar. Mais um achievement. Fartou-se de mastigar calhaus e pedras. E portanto. Acabou por. Por eliminar. Portanto. Isto é. Os puzzles que o jogo nos oferece. Cada vez. Isto somos nós a projetar a alma. Só que estamos a fazer com que ela saia. Do peixe. Vamos fazer aqui uma ligação. Este peixe. E pronto. Objetivo concluído. Aqui desta zona. Penso que era tipo. Este peixe. Uma espécie de boss final. De outros cenários. Que eu já andei a. A explorar. E portanto. Malta. Isto é. Muito interessante. Vou-vos dar só mais um exemplo. Mais um outro cenário. Obviamente aqui. Iamos para outro. E acho que era o fim deste vídeo. Não. Ainda não era. Posso-vos mostrar mais um bocadinho. O que é que é. Vejam a arte. Surreal. Muito. Muito interessante. Muitos cardumes de peixe. Tudo aquilo brancozinho. Branquinho atrás. São cardumes de peixe. Que também podem. Apanhar e fazem. Controlar um cardume inteiro de peixe. Também vão ver que. Serve para resolver. Puzzles. Acender aqui a luz. E basicamente isto. É a transição. De um capítulo para o outro. Aqui acho que não acontece nada. Vamos apenas descobrir. Que há aqui um mistério. No fundo do mar. Nós estamos. O que é que é para fazer aqui? Temos sempre aquela parte. De. De experimentar. Vejam só o cenário. Correndo. Muita poluição. Muita coisa a acontecer. No fundo do mar. Mas tem muita partícula. E é incrível. Como é que. Como é que. Um jogo feito lá. Digamos assim. Por duas pessoas. Ou um artista. Digamos assim. Sobretudo. E pronto. Está aqui. Esta nave. No fundo do mar. Aqui sim. É o fim. Deste. Primeiro capítulo. Digamos assim. Ela agora abre. Aqui ao meio. E pronto. Isto já é mais ou menos. Uma cutscene. E vamos passar para. Outra parte do cenário. Acho que ainda apanhar alguns cenários. Da. Da missão seguinte. Mas eu queria vos mostrar. Só mais um bocadinho. De. Outro. Outro. Outro puzzle. Que temos que resolver. Mais para a frente. E pronto. Fim do primeiro capítulo. Vamos para o outro. O cenário. Vejam só. O cenário de fundo. O vídeo vai acabar aqui. Portanto. Não. Nem sequer dava. Mas eu vou vos mostrar aqui. Mais um. Mais um cenário. E pronto. Reparem só no detalhe. As várias camadas. De vegetação. Tudo a preto e branco. Ok. Cenário. Este. Os puzzles é que temos. Destas plantas carnívoras. Que não nos deixam passar. E temos aqui. Mais um peixe. Que é aquela espécie de. Peixe-espada. Digamos assim. Não dá para fazer nada. Que a projeção da nossa alma. Temos que vir buscar. Vamos tentar. Ser aventureiros. Eu acho que não é boa ideia. Um digitinho. Uma. Uma dentada no rabo. E. Já fomos. Interessante. É que. Os saves são muito rápidos. Portanto. Morremos. Começamos logo ali. E pronto. Temos aqui vários. Peixe-espada. Que podemos. Comandar. Então. Obviamente. Que não estão imunes. Às plantas. Elas tentam. À mesma. Comer peixinho. Só que este peixe. É muito rápido. É muito esguio. E passa bem. Pelo meio das plantas. Neste caso. Lá estão os cardumes. Também é uma possibilidade. E é o que eu vou fazer. Apanhar aqui cardumes. Ok. Muito interessante. Explorar. O cenário. Acomandar vários. Vários peixinhos. Aliás. Na prática. Só comandamos um. Só que lá estão. Os peixes. Em cardume. Anotou-nos. Então. Temos aqui estas bolhas. Que lançam. Veneno. Ok. Isto não é. Propriamente lógico ao início. Nós estamos. Envenenados. E descobrimos que. Obviamente. Que as plantas carníferas. Morrem com o veneno. E então. É isto. Basicamente. Vamos andar a passear com o cardume. Cheio de veneno. E reparem. O meu peixinho. É um fartote. E. Siga. Mais um puzzle. Resolvido. Obviamente que este. Já não era a primeira vez. Que eu lidava com o veneno. À primeira vez. Eu ainda fiquei um bocado. Uh. Como é que se passa isto? Caminho aberto. Para o nosso mergulhador. Seguir a sua vida. Digamos assim. E seguir em frente. Ok. Podemos então. Continuar o caminho. Mais uma vez. Frizo. A direção artística deste jogo. É incrível. Ok. Incrível. A jogabilidade é bastante boa. A personagem responde muito bem. E temos este ambiente. Surreal. Moldias. O objetivo deste mapa. E eu não vou-vos mostrar este vídeo todo. Mas é para ver. Temos quatro passaritos. Digamos assim. Nesta árvore. No fundo do mar. O objetivo. E o jogo. Faz-nos muito bem. Porque o jogo não tem. Uma linha de diálogo. Uma linha de tutorial. Não tem nada. Portanto. Vemos. Aquilo. Não passa. Pessoas com máscara. Portanto. Quando nos aproximamos. Deste. Deste. Samsung. Ou o que quiserem chamar. Ficamos com ela na cabeça. E obviamente. Parece que estamos com uma minhoca na cabeça. A minha lógica foi logo. Epá. Já. Eles abrem o bico. São passaritos que querem comer. Portanto. Tomem lá. Que são pessoas vestidas com bico. Estranha arte. E percebemos logo o objetivo. Ok. Temos que alimentar os quatro passas. O primeiro já está. Recolheu. O objetivo. Obviamente. É descobrir estas minhocas. Outropassar o puzzle respectivo. Do sítio onde está essa minhoca. E trazê-la. A minhoca na cabeça. Então. Para alimentar. Os passarinhos. Malta. Não vos vou mostrar mais o jogo. Porque este jogo é um jogo de puzzles. Obviamente. Que tem. Spoilers. Digamos assim. Na resolução. Já vos mostrei aqui alguns exemplos. Vou mostrar-vos esta arte. Portanto. O jogo chama-se Silt. Está disponível a partir de 2 de 1 de junho. No Steam. Aliás. No Steam. E nas diversas plataformas. Para a Switch. E para a Xbox. Playstation. E eu adorei este jogo. Malta. É uma pseudo análise. Comentário. Indiferido. Eu espero que vocês tenham gostado deste formato. É mais fácil para mim. Mostrar-vos o gameplay puro. De eu estar a jogar tranquilamente. Em vez de estar só preocupado. Em comentar qualquer coisa. E com mais reflexão. Posso vos descrever melhor o jogo. Digam nos comentários. O que é que vocês acharam. Obrigado mais uma vez. Por assistirem. O like. É sempre importante. Para apoiar este vídeo. E vemos-nos no próximo. Grande abraço. Muita luz. No fundo do mar. São meçugas no nosso corpo. Já fomos. Tchau, tchau. Tchau.